E aí galera, voltei! Professor André Aras na hora pra gente resolver agora alguns exercícios sobre energia mecânica. Povô, sistemas dissipativos e sistemas conservativos. Aquilo que a energia mecânica se conserva e aquele que a energia mecânica não se conserva. Fechou? Vamos lá! O primeiro exercício é essa questão 4 do praticando pra você resolver. Que é o seguinte, uma forma de obter o coeficiente de atrito olha só, o mi, no caso, o coeficiente de atrito você já conhece, é o mi. Entre um corpo e a superfície é realizar um teste de frenagem. Beleza, professor? O veículo parte com velocidade v1 desliza sobre uma superfície rugosa de coeficiente de atrito mi diminuindo sua velocidade até v2 percorrendo a distância d. considerando a constante da gravidade como sendo 10 metros por segundo no quadrado a massa do carro igual a 1,5 toneladas meu, 1,5 toneladas e os dados apresentados na figura a seguir qual será o valor de mi? Povô, então tá aí ele colocou como sendo uma bolinha mas ele fala aqui, né? percorrendo a distância d considerando a constante de gravidade 10 massa do carro massa do carro é igual a 1,5 toneladas tá? E ele quer saber quanto que vale o mi como que eu vou resolver essa questão? Olha só Primeiro Aqui, esta bolinha ou carro ele tem uma certa quantidade de energia certo? E essa energia é a energia cinética dele que é com velocidade de 14 metros por segundo Beleza, prof? Aqui ele vai ter outra quantidade de energia menor, inclusive ou seja a energia aqui a energia no caminho ela foi perdida ela foi transformada em calor Quem que fez esse trabalho de transformar energia mecânica em calor? a força de atrito Então, aqui eu posso usar já que ele me deu o deslocamento eu posso usar a seguinte equação Olha só O trabalho da força de atrito trabalho da força de atrito é igual a variação da energia mecânica Vou abrir mais um pouquinho Trabalho da força de atrito é igual energia mecânica no final menos energia mecânica no início é final menos o início certo? Beleza? Tá Energia mecânica no final eu tenho energia cinética só no início também só tenho energia cinética e trabalho da força de atrito você já sabe como calcula trabalho da força de atrito é força de atrito vezes o deslocamento esse é o conceito de trabalho né? Trabalho é quanto de energia eu coloco no sistema ou quanto de energia eu retiro do sistema através de uma força e qual que é a forma de trabalho? Trabalho fede lembra disso? Trabalho é F vezes D tá prof então vamos lá aqui vai ser energia cinética depois menos energia cinética antes a energia mecânica vai ser igual a energia cinética nesse caso só que ele quer o mi povo ele quer o mi força de atrito você lembra da equação? da força de atrito? a equação de força de atrito é mi vezes normal então mi vezes normal vezes o deslocamento é igual a energia cinética depois menos energia cinética antes show? daí agora ele quer o mi professor e esse normal aí? provou? normal já que tá aqui num plano normal é igual o peso lembra disso? então vou colocar no lugar do normal já vou colocar o peso ali pode ser? professor e quando que eu vou quando na minha existência eu ia pensar nisso? aí que tá quanto mais exercício você resolver mais cabeçudão você fica mais você abre os teus olhos pra outras possibilidades tá? então é uma questão difícil? é uma questão mediana mas tá aí é assim que resolve no lugar de normal coloca o peso vai ficar assim ó mi vezes peso é o que mesmo? massa vezes gravidade vezes a distância é igual a vou abrir agora m v ao quadrado sobre 2 depois menos m v ao quadrado sobre 2 antes beleza prof? o que eu posso fazer pra aliviar a minha carga de conta ali? m tá nos três termos se m tá nos três termos eu posso olha só check check aqui ó aí fica mais fácil né? ao invés de usar 1,5 toneladas que eu ia ter que usar 1500 quilos né? daí eu corto a massa fica bem mais fácil vamos lá calcular agora o mi eu quero saber a gravidade vale 10 a distância vale 8 a distância percorrida vale 8 igual a velocidade depois vale 10 né? então fica 10 ao quadrado sobre 2 menos a velocidade antes vale 14 14 ao quadrado sobre 2 sucesso? tudo bem? e daí é só calcular povô vamos lá aqui dá 80 mi 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 80 mi aqui dá 10 ao quadrado dá 100 sobre 2 dá 50 menos 14 ao quadrado quanto que vale 14 ao quadrado? deixa eu ver aqui 14 vezes 14 dá 196 então 196 dividido por 2 dá 98 98 98 sucesso? tudo bem? então fica isso aí 98 menos 50 vai dar 48 mi é igual a 48 negativo sobre 80 e 48 sobre 80 deixa eu ver aqui 48 dividido por 80 dá 0,6 aproximadamente 0,6 1,2,5 0,6 vai aproximadamente negativo e o mi não tem unidade é uma grandeza adimensional e acabou povô é isso esse negativo quer dizer o que? só quer dizer que o atrito está tirando energia do teu sistema beleza? só quer dizer isso mas o mi vale 0,6 positivo no caso e essa é a resposta dessa questão aí questão pauleira mas começa do jeito que a gente sempre começa as questões tinha esse modo ou tinha o outro modo que é a energia mecânica antes igual a energia mecânica depois mais energia dissipada pode usar os dois vamos lá para o exercício 3 do praticando esse aí agora vamos fazer? considera uma criança de massa 40 kg que desliza a uma altura de 2,5 metros pela rampa de um escorregador 2,5 metros pela rampa do escorregador ela atinge o solo com velocidade de 6 metros por segundo 6 metros por segundo considerando se ela está na gravidade igual a 10 determine a energia dissipada beleza vou apagar aqui enquanto você tenta você tenta resolver aí aqui beleza vamos lá eu tenho uma criança do escorregador lá em cima que tipo de energia que ela tem? energia potência agora do sinal então eu posso escrever assim energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois mais a energia dissipada energia dissipada beleza antes o que ela tem? energia potencial gravitacional depois quando chega lá embaixo no caso quando chega lá embaixo ela só vai ter energia cinética então energia cinética mais a energia dissipada beleza aí é só abrir e partir para o braço povô é só calcular vamos lá m vezes g vezes h igual a mv ao quadrado sobre 2 mais a energia dissipada quanto que é a massa? ele me dá a massa da criança é 40 quilos e a altura que ela está é 2 metros e meio então ó 40 vezes 10 vezes 2,5 é igual a 40 vezes ela chega lá embaixo com velocidade 6 então 6 ao quadrado sobre 2 mais a energia dissipada ah professor é tranquilo mas é muita conta né não é demais não é demais aqui ó 40 vezes 10 dá 400 400 400 vezes 2,5 deixa eu fazer aqui 400 vezes 2,5 dá 1000 1000 é igual 6 ao quadrado dá 36 36 vezes 40 dá 1440 sobre 2 já vou colocar a resposta 1440 dividido por 2 dá 720 já vou colocar o 720 aqui então 720 mais energia dissipada e daí é só passar subtraindo e você vai ver que isso aí menos 1000 vai dar 280 então energia dissipada é igual a 280 joules aí povo acabou acabou então pra você ver que quando cai sistemas dissipativos é tranquilo e quando cai sistemas não dissipativos também é tranquilo aí é que tá mas cara energia é muito muito importante então se você entendeu tudo aqui vai ficar muito legal então tá aí resolvido a questão 3 do praticando tá e essa questão 3 foi né e tem essa questão aí 6 do DH pra gente fazer junto também mais uma questão tá vamos lá apagar aqui faz aí tenta resolver questão 6 do DH vai falar o seguinte um pequeno objeto massa e volume desprezível blá 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 um pequeno objeto é projetado do ponto A para baixo no trilho conforme emprestada a figura a seguir olha só pequeno objeto projetado do ponto A sabendo que o objeto atinge a altura máxima B igual a 8 metros acima do solo e que durante todo o movimento nenhuma força de atrito atuou e qual que é a palavrinha mágica nenhuma força de atrito atuou a palavrinha mágica é uma frase mágica na real né sobre o objeto a velocidade do objeto no ponto A é considerando o modo da gravidade igual a tanto então quanto que vale a velocidade do objeto no ponto A povô o que você vai fazer nessa questão nessa questão não tem atrito se não tem atrito a energia mecânica no ponto A tem que ser igual a energia mecânica no ponto B lá em cima tem que ser igual porque não tem atrito para tirar energia beleza prof no ponto A quais energias tem tem energia da altura que é potencial gravitacional e também tem energia cinética por que? porque ele está falando ele está perguntando qual que é a velocidade que está ali o bloquinho né então tem energia potencial gravitacional mais energia cinética isso no ponto A no ponto A é capra professor é é energia cinética no ponto A e no ponto B lá em cima ele vai ter o que? ó 8 metros acima do solo ele atinge aquele 8 metros ou seja ele para ali ele só vai ter energia potencial gravitacional no ponto B beleza? só vai ter isso aí e aí o que você vai fazer professor? vou abrir vou abrir tudo as formas né vai ficar vou fazer outra cor para ficar mais bonitinho vai ficar M vezes G vezes H mais M vezes V ao quadrado sobre 2 essa é a velocidade no ponto A que é o que eu quero saber igual a M vezes G vezes HB show? tá e daí? masco, masco, masco ha 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 é isso check, check aqui e vamos lá gravidade gravidade dá 10 altura em A altura em A é de 3 metros então 3 metros mais velocidade A I wanna know I wanna know I love this é, I wanna know tá aqui ó igual gravidade vale 10 e altura em B é 8 metros então coloca lá 8 metros beleza prof? ó aqui dá 80 aqui dá 30 passei pra lá 80 menos 30 50 fica V A ao quadrado sobre 2 igual a 50 vou lá passei esse 2 multiplicando dá 100 e passei essa raiz de 100 que dá 10 então velocidade de A vai ter que ser 10 metros por segundo ó aqui galera tá feito essa questão aí mais uma questão então o que a gente fez? olha só fizemos uma questão de sistemas dissipativos fizemos outra questão mais legal essa questão aqui foi muito legal de sistemas dissipativos envolvendo o trabalho da força de atrito então sempre quando ele falar em distância num sistema dissipativo meu tem que usar trabalho de força de atrito igual variação da energia mecânica tá e fizemos também essa questão que é uma questão de sistemas não dissipativos sistemas conservativos se fosse tema conservativo que é a maior parte das questões que tem daí energia mecânica antes e igual depois bem cegadinho bem tranquilo show? beleza? então povo é isso valeu por ter assistido essa aula professor André Asco por aqui até a próxima tchau 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 tchau